E levou tudo por onde passou. Muitas residências foram atingidas e duas casas precisaram ser interditadas no bairro Petrópolis. E nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Rafael Augustos, que está ao vivo através do nosso mochilique em uma dessas casas. Boa tarde pra você, Rafael. Qual é a situação neste momento? Atualiza pra gente aí. Boa tarde. Boa tarde, Helbio. Boa tarde a todos. A gente está, como você falou, em uma das casas na rua Otílio Leandro dos Santos, aqui no bairro Petrópolis, a gente vê o deslizamento de terra acontecendo nessa parte de trás da casa e um dos cômodos ficou completamente comprometido. A gente está aqui com um dos moradores, a dona Vânia e o seu Wilson. Dona Vânia, por volta de que horas e como é que foi quando começou? Três horas da manhã começou o vento e começou a chuva muito forte. E aí eu chamei meu filho, que estava na parte de cima, por lá de trás, botei pra dormir cá pra sala e fiquei perto da janela porque instalava tudo. Foi um vento muito forte e quando veio, veio tudo de uma vez só. E entrou barro ali, a gente viu na lavanderia inteira da senhora. Na lavanderia, banheiro, prendeu bicicleta, prendeu um monte de coisa. Só veio a máquina porque estava fora, né? E uma bicicleta agora, né? E a roupa, perdemos tudo, fiquemos só com algumas coisas. Dona Vânia está com a roupa, que essa é a roupa que estava na lavanderia. É o estado que ficou. Não só essa, mas todas que estavam lá, cheias de barro. A roupa branca lá ficou, não presta mais, não tem mais como usar. Seu Wilson, o momento aí da chuva, onde o senhor estava aí? Como é que foi? Eu estava deitado, aí eu escutei aquele estoura, aquele estourão. Só deu tempo de correr aqui pra frente. A Defesa Civil esteve aqui? No caso, o que eles falaram pra vocês? Pra nós é sair da casa, arrumar um lugar. Vocês têm lugar pra onde ir? Por enquanto, não. Aí tem que se ajeitar aqui na frente, porque o perigo está lá atrás. Olha, e a gente vai mostrar aí, o Marcelo, o cinegrafista nosso, está mostrando aqui, ó. A gente vai entrar nessa parte de trás da casa, que foi uma das mais afetadas. A gente vai mostrar aqui agora a cozinha da casa. E através desse vitrô aí, a gente vai conseguir ver o jeito que ficou lá. Olha só, a quantidade de barro que entrou nesse local da casa, ficava aí a lavanderia, que praticamente não existe mais. Num cômodo que tem acima, é onde o filho dela, de 26 anos, dormia. Ele foi tirado aí às pressas, pra, no caso aí, não ser afetado pelo deslizamento e até mesmo aí ter a vida aí comprometida. No caso, esse deslizamento aconteceu aqui na rua Otílio Leandro dos Santos, onde essa casa já foi interditada pela Defesa Civil no bairro Petrópolis, em Joinville. Inclusive, eles tiveram que abrir um buraco no muro do banheiro pra ter acesso a ele, porque a passagem ficou completamente comprometida. Bom, só um aviso aí, caso você tenha algum equipamento ou até mesmo algum móvel que ficou comprometido, você pode ligar pra empresa aí ambiental no telefone 3436 8090, que eles vão até aí a sua rua, a sua casa, fazer o recolhimento desses materiais. E aí